Hallo Leute, Jacques Spindler aqui falando e estamos hoje com a última cena do Forest Gap. Se você não assistiu, assiste o resto dos vídeos que tem muito conteúdo legal, muita frase em alemão que vai enriquecer o seu vocabulário. Então eu convido você hoje a participar da minha aula, tem que assistir até o final que hoje é uma cena triste, mas é uma cena linda e com palavras que também você pode usar no seu dia a dia. A gente faz aqui, primeiro a gente faz o play, a gente assiste a cena, depois a gente vê o texto, o que foi falado, para a gente poder conseguir capturar mais palavras, essa é a intenção. Então vamos lá. Pass auf, dass er sich kämpft und sich jeden Tag die Zähne putzt. Und ich bringe ihm Ping-Pong-Spielen bei. Ok. Er macht das sehr gut. Ok, Forest, jetzt du. Wir gehen oft zum Angeln. Und am Abend lesen wir ihm ein Buch. Er ist wirklich klug, Jenny. Du wärst so stolz auf ihn. Ich bin es. Er hat, er hat dir einen Brief geschrieben. Er sagt, ich darf ihn nicht lesen. Er ist ja nicht für mich, also, also lass ich ihn hier für dich. Jenny. Ich weiß nicht, ob Mama... Acho que até aí, né, pessoal? Also, senão vai ficar muito longo. Also, ele falou assim, er geht bald wieder in die Schule. Logo, ele vai voltar pra escola, né? Er geht bald. Logo, ele vai. Wieder in die Schule. Ele vai voltar pra escola. Er geht bald wieder in die Schule. Ich mache jeden Tag das Frühstück. Eu faço todos os dias o Café da Manhã für ihn, pra ele, né? Ich mache jeden Tag das Frühstück. Frühstück é Café da Manhã. Fala frü-stück. 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 Ich mache jeden. Ich mache jeden Tag das Frühstück für ihn. Das Mittagessen. O Almoço. Mittagessen. Und das Abendessen. E o Jantar. Ich passe auf, dass er sich kämt und die Zähne putzt. Eu observo, né? Para que ele pentee os cabelos e limpe os dentes, né? Escove os dentes. Ich passe auf. Seria, é, eu olho pra isso, né? Eu me preocupo com isso, algo assim. Dass er sich kämt. Que ele se pente, né? Kämt. Und die Zähne putzt. E escove os dentes. Zähne. Dente. Putzt. Limpa, mas a gente fala escova, né? Ich bringe ihm ping-pong spin-bein. Eu ensino ping-pong pra ele. Wir gehen oft zum Angle. Angle, é pescar. Wir gehen oft zum Angle. Oft, é, várias vezes, é, muitas vezes. Nós sempre vamos pescar. Am Abend, lesen wir immer ein Buch. À noite, nós sempre lemos um livro. Er ist wirklich klug. Ele é muito inteligente. Er ist wirklich klug. Ele é muito inteligente. Du wärst stolz auf ihn. Você seria, você seria, você teria muito orgulho dele. Du wärst stolz auf ihn. Stolz. É orgulho, né? Você teria muito orgulho dele. Also, vamos lá. Er geht nun bald wieder in die Schule. Er geht bald wieder in die Schule. Eu acho que ele fala assim, er geht nun bald, oder? Er geht nun bald wieder in die Schule. É mais uma expressão em alemã que eles colocam. Mas fica a mesma coisa. Ele vai, logo ele vai voltar para a escola. É certo. Eu faço емуieten muito o que jude. Eu faço seu dia que ele amanhã. E Pretty early? É isso o que as свободas. Tudo mais uma expressão. Eu faço a… Eu tenho que warmrase amanhã. Que cal verso es a chão. Eu douça a chão para ti. E eu douce o que é um pixuete. você é muito orgulhosa de ele, você seria muito orgulhosa de ele, você é muito orgulhosa Então foi isso pessoal, o que vocês acharam? Aprendeu alguma coisa? Escreve nos comentários aqui para mim A gente se vê amanhã on bereits